E aí, gadaiada! Trouxe pra vocês agora uma notícia que vocês adoram saber, né? O minto causou alvoroço em padaria. Pois é, estão vendo as imagens aí? É emocionante isso, né? Mas falta só dizer uma coisa. Isso aí é imagem antiga. A realidade hoje é outra. O inelegível agora pode entrar e sair nas padarias a hora que quiser, viu? A gente tem uma cena muito linda, aliás. É um negócio perfeito. E outra coisa que eu queria fazer, perguntar a vocês. Essa camisa que o minto tá vestindo, desde o dia que chegou lá na praia, é descartável? É todo dia ele troca, mas do mesmo jeito? Ou é porque não tirou dos coro ainda pra lavar? Tô curioso. Bora ver o vídeo atualizado do minto na padaria agora. É, parece que o príncipe das trevas tá meio desprezado, viu? Aliás, nem a terceira dama tá querendo ficar perto, viu? Pregam o amor, mas não vivem o amor. Tchau. Tchau.